Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boston Treinamentos e esse é o nosso vídeo do número 12 do curso de hardware baseado nos requerimentos para a certificação A-Plus da CompTIA. E hoje a gente vai continuar falando sobre dispositivos de armazenamento. Uma mídia muito usada ultimamente em câmeras digitais, smartphones e também pode ser usado bastante em computadores, principalmente em netbooks, são os cartões de memória flash. Como a gente viu na aula passada, a memória flash é aquele tipo de memória que não precisa ficar sendo alimentada constantemente eletricamente para manter os dados. Uma vez que você tenha guardado os dados dentro desse tipo de cartão de memória, ele fica ali armazenado até que você apague eles. Ele não se apaga porque você não alimentou ele eletricamente naquele período. Esse cartão que a gente está vendo aí é um pouco mais antigo, é um compact flash, ele não é mais encontrado com facilidade hoje em dia, ele vinha nas primeiras câmeras que saíram e ele suporta até 128 GB de memória. Não é pouca coisa, é bastante coisa, mas hoje em dia você não encontra mais ele. Uma vantagem desse cartão de memória, na minha opinião, em relação aos que a gente tem hoje, é que ele é um pouco mais robusto, ele é mais fortinho, digamos assim, do que esses que a gente vê por aí. Só que ele ocupa um espaço maior e acabou sendo substituído pelos novos modelos. Um tempo depois, surgiu o SD, o cartão SD, que tem esse tamanho aí, a gente vai ver depois direitinho o tamanho deles. Esse cartão, então, ele suporta até 2 GB de memória. Esse modelo que a gente está vendo aí, o Security Digital, ele também não é mais usado muito hoje em dia. Esse cartão, ele já foi substituído pelos modelos novos. Mas ele está aí, você ainda vai encontrar ele em algumas câmeras um pouco mais antigas, em alguns micros também. E ele tem esse recurso aqui, que quando você baixa ele, quando essa travinha é colocada nessa outra posição, diferente do que está aparecendo aqui na foto, então, você não consegue fazer a gravação no cartão. Ele fica bloqueado para a gravação. Você consegue ler o conteúdo dele, mas você não consegue gravar ou apagar alguma informação que tenha sido armazenada. Nesse dispositivo. Hoje em dia, eu acho que esse aqui deve ser o mais usado ainda, que é o SDHC, ou Security Digital High Capacity. Você pode encontrar versões que aceitam até 32 GB de memória. Então, você pode colocar muita informação dentro dele. Esse que você está vendo aí, inclusive, é do mesmo tamanho do cartão que a gente viu, do SD. Inclusive, eu diria que esse padrão aqui foi o que substitui o modelo que a gente viu anteriormente. Olhando, eles são muito parecidos. Eles são praticamente iguais. Eles são o mesmo tamanho, o mesmo formato. Mas o SDHC, ele consegue uma taxa de transferência maior e consegue uma capacidade maior. Inclusive, ainda que eles tenham o mesmo tamanho, se você colocar, por exemplo, um dispositivo SD em uma câmera mais nova, talvez ele não consiga ser lido. Ou vice-versa. Se você colocar um SDHC, dependendo do dispositivo onde você for colocar ele, talvez ele não consiga ler corretamente. Então, tem que tomar cuidado aí quando você for ler um cartão. E os cartões, eles não são iguais entre si. Os mesmos cartões, eles têm classes para identificar a diferença no seu desempenho. Então, aqui, por exemplo, do lado esquerdo, você vê uma coluna com a classe, que é basicamente representada por um número. 2, 4, 6, 10 ou aquele 1 ali dentro de um outro símbolo. E cada classe, então, identifica um determinado desempenho. E o que muda nesse desempenho? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse daqui, cartão 10. Ele está dizendo aqui que ele consegue trabalhar uma taxa de 10 MB por segundo. O que isso significa? Se eu tenho uma câmera e eu preciso fazer uma gravação de vídeo em Full HD, com uma taxa alta, por exemplo, de imagens por segundo, eu vou precisar de um cartão desse tipo aí para conseguir fazer essa gravação no cartão. Se eu quiser fazer uma gravação em Full HD, numa resolução grande, né, de muitas fotos consecutivamente, e usar um cartão classe 2, talvez o desempenho dessa gravação não seja muito bom. Eu posso perder alguns frames, eu posso perder algumas imagens, e na hora que eu for fazer essa leitura, o vídeo não vai parecer tão fluido quanto seria com o cartão classe 10. Por exemplo, você está tirando fotos, né, está tirando foto com a sua câmera. Se você tem um cartão de classe 10 e classe 6, você tira uma foto, mesmo que ela seja com flash, e pouco depois a máquina já está preparada para você poder tirar uma outra foto. Quando você faz isso com o cartão classe 2, por exemplo, e você está tirando uma foto, vamos supor aí, de 10 megapixels, só para dar um exemplo, a câmera vai demorar um pouco mais para ficar preparada para você tirar a próxima foto. É um exemplo de como, são exemplos, né, de como esses cartões de memória, eles têm um desempenho diferente. Quando você coloca eles no micro, obviamente eles também vão ser acessados com maior ou menor desempenho, dependendo da classe a que eles pertencem. Agora a gente está vendo aí a foto de um SDXC, que seria o padrão que está substituindo o que a gente viu anteriormente. Já existem fabricantes aí que produziram um cartão de 256 gigabytes, que é bastante coisa para um cartão desse tamanho. E você também encontra, está encontrando já com bastante facilidade esse tipo de dispositivo no mercado. Vale lembrar também que, apesar dos cartões terem o mesmo tamanho, o dispositivo que vai ser lido, talvez não seja compatível com o leitor onde você está colocando. Então é sempre bom dar uma consultada aí no fabricante do leitor do disco, da câmera que você está usando, para saber se ele consegue enxergar esse novo padrão. E aqui então a gente tem os tamanhos, né. A gente estava mostrando a foto anteriormente, grande parte aí de câmeras, por exemplo, e de netbooks e notebooks, eles acabam usando um cartão desse tamanho aqui para gravar as imagens. São cartões... Opa! São cartões desse tamanho aqui, tá? E não é o único tamanho que existe. Existem algumas câmeras, alguns dispositivos que usam o tamanho mini, que é esse daqui do lado. E outros ainda que usam esse tamanho menor, que é o micro. Isso aqui, aliás, é muito usado em smartphone e nas novas câmeras digitais que tem por aí. Só que esses tamanhos menores, tanto o micro como o mini, ele vai suportar aí no máximo 32 gigabytes de memória. Você não consegue ter um cartão micro com uma quantidade muito grande. Inclusive, esses de 32 já são bastante caros para esse padrão. Normalmente você encontra eles com uma capacidade um pouco menor. Eles são indicados, obviamente, para ser colocados em smartphone e em câmeras digitais, porque esses equipamentos são cada dia menor, né? Cada dia que passa, está ficando mais fino, mais leve. Então, esses cartões realmente são a tendência. E, para que eles possam ser usados em qualquer outro dispositivo, você encontra adaptadores, né? Então, você tem, por exemplo, um adaptador do cartão micro para o mini, do mini para o tamanho tradicional ou do micro direto para esse maior aqui, né? Eles funcionam normal. Então, você vai pegar esse cartãozinho, insere dentro desse. Aí você pode colocar numa câmera, colocar no seu netbook e você vai ler ele normalmente. Para o usuário final, para os olhos do usuário final, é indiferente se você está usando um adaptador ou se você está usando o cartão direto. E, para finalizar, a gente tem duas fotos aí. A primeira foto mostra um leitor de memória flash. Então, isso daqui vai ligado na USB do micro. Aí você tem uma entrada aqui para o cartão do tamanho normal e aqui para o micro. Aí você insere o cartão aí direto e lá no Windows vai aparecer uma nova unidade para você. Então, você pode copiar esses dados, você pode gravar esses dados e usar eles da melhor forma que você quiser. E aqui tem uma foto, né? De uma... não ficou muito boa essa foto, mas é a parte da frente de um micro onde eu tenho uma entrada para colocar um cartão de memória. Então, eu posso, por exemplo, tirar fotos de uma câmera. Se eu não tenho aquele cabo USB ou se eu não tenho um... Algumas câmeras hoje em dia permitem que você utilize a tecnologia Bluetooth, né? Para mandar as fotos para o computador. Se eu não tiver nenhuma dessas coisas, eu posso simplesmente tirar o cartão da câmera, colocar aí dentro do computador e ele também já lê direto como uma memória. Lê direto como se fosse uma nova unidade. Como se fosse uma unidade de disco, alguma coisa assim. E você consegue também copiar e apagar e mexer nos dados aí desse cartão. E assim, chegamos ao fim, então, de mais esse vídeo. Agradeço aí por vocês estarem acompanhando o treinamento. Sigam a gente aí, quem usa o Twitter, né? No arroba bossontreina. Converse com a gente pelo Facebook. E se você tiver a oportunidade, também inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.